Bem-vindo você ao nosso programa de hoje, bem-vindo você. Alegria no coração e muita luz no seu coração também. A gente deseja um excelente dia para todos que aqui estão e desejando a todos muitas bênçãos que vêm do Pai Celeste sobre você nesse momento. Vai ficando com a gente, vai compartilhando. Recomeçar com a força do Pai Celestial Um mundo de amor incondicional Reconstruir com a força do Pai Celestial Um mundo de amor incondicional Vamos começar de novo com força, com alegria pedindo a todos muitas bênçãos do alto sobre nós então recomeçando um novo dia com muita alegria muito sorriso no coração e todos nós cantando, louvando, bendizendo ao Pai Celeste Reconstruir com a força do Pai Celestial Um mundo de amor incondicional Reconstruir novos caminhos sem a tristeza necessária Muita gente está com muita angústia, tristeza então vamos elevar o nosso coração, alegrar o nosso coração e dizer glórias, glórias ao Pai Celeste, nosso Pai querido Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livra-nos de todos os males Ó Pai Celeste amado Que a luz e o amor e as bênçãos venham sobre nós nesse momento Gratidão pela vida, por tudo que somos Por tudo que temos Vamos continuar confiando na graça divina sobre o Pai Celeste Que Ele dá sobre nós Tem um trecho que eu gostaria de contar pra vocês Se o Pai é por nós, quem será contra nós? Se o Pai é por nós, quem será contra nós? Então é isso que a gente diz Romanos, se o Pai é por nós Quem será contra nós? Ninguém será contra nós Não há ninguém Então nós somos eleitos os filhos de Deus Merecedores de tantas bênçãos celestes Então diga ao Pai Celeste Eu louvo, bendigo e agradeço nesse momento Tantas bênçãos que vêm do coração do Pai Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar Te louvo, te louvo em verdade Pois somente tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Pois somente tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade O que é louvar ao Criador? É ser feliz A maneira mais fácil de agradecer ao Pai É estar em contato com o seu mundo Com a sua natureza Estar em sintonia com toda essa união Com essa natureza maravilhosa Com essas bênçãos que repousam do coração do Pai Que a luz do Divino Mestre envolva você Que você possa respirar também A cada respiração nós entramos com o prana na nossa vida Então esse prana possa trazer bênçãos para a tua vida nesse momento Respire Diga eu tomo posse das bênçãos Eu louvo e agradeço ao Pai bendito Eu tomo posse da alegria Eu sou feliz Eu sou merecedor Eu sou grato Por tudo que eu tenho E por tudo que eu sou Eu sou grato Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz E agradeço tantas bênçãos que vêm do Pai Criador Sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu sou grato Sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu sou grato Sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu sou grato Sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu sou grato Eu sou grato Eu sou grato Eu sou grato Por tantas bênçãos que vêm sobre mim nesse momento Respire e diga Ó Pai Celeste Derrama sobre mim as bênçãos da tua vida Do teu grande dom maior Eu sou merecedor De tudo que há de mais profundo no universo De bênçãos Sinto muito Sinto muito Me perdoe Eu te amo Incondicional Incondicional Recomece agora um novo sorriso Uma nova luz Uma nova força no teu coração Me diga Eu vou recomeçar com muita fé E com muita alegria No meu coração Recomeçar Com a força do Pai Celestial Um mundo de amor Incondicional Recomeçar Com a força do Pai Celestial Um mundo de amor Incondicional Uma nova vida Uma nova alegria Um novo sorriso Uma nova proposta Uma nova descoberta Da nossa missão Saiba que nós estamos chegando Muito perto De tudo que está Para acontecer de bom E nós já somos eleitos Pelo Criador Por estarmos Recebendo tantas bênçãos Do alto Por isso Recomece com alegria Com fé Nada pode parar O que está por vir Confie No plano divino e celeste Na força do Pai Celestial O mundo de amor Incondicional Eu quero fazer a nossa grande invocação no dia de hoje Vamos respirando Pedindo ao Pai Criador que nos alimente Que nos alivie Que nós possamos decretar por toda a terra Vamos respirando Profundamente Dizemos Do ponto de luz Na mente do Pai Flui luz As mentes dos homens A luz está na terra Do ponto de amor No coração do Pai Flui amor Aos corações dos homens O Cristo está na terra Do centro Onde a vontade do Pai É conhecida Guia o propósito Da missão De cada ser na terra Propósito Que os mestres Conhecem e servem Do centro de toda a humanidade Envelhecem o plano divino Sobre a terra Vai compartilhando Para umas três pessoas Aí vai deixando seu like Um dia excelente Que nosso Pai Ilumine e abençoe você Nesse momento E recomeçar Com a força do Pai Criador Reconstruir Com a força do Pai Celestial Um mundo de amor Incondicional Gratidão Recomeçar Um excelente dia para vocês Recomeçando tudo de bom Gratidão por estar aqui Compartilhe com mais pessoas Grande abraço A luz venceu Da força do Pai Celestial Gratidão Compartilhe